MÚSICA 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 Amarei de Teus e Teus almas valham Mas o Teu nome é eterno Todo jeito não dará aonde Teu nome Teu nome, Teu nome Todos que confessaram no mar Sejam Teu nome Teu nome Amarei de Teu nome Todo nome do Senhor Toda Criador, Espírito em nome Aos Teus pés Som das Sua luz O universo se diz Amor de nome Comparado ao grande Eu sou Que mesmo sem o qual Com o lugar em Ti Confedarei E Seu queira passarão Mas o Teu nome É eterno Todo jeito não dará Ao bom Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Todos, rei do voltado Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todos, rei do voltado Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Teu santo nome O mundo que amei Me confessarei Que céus inteiras alcançaram Mas o Teu nome é eterno Obrigado Senhor Amém Amém